Senhoras e senhores, vamos lá então, mais uma luta da nossa categoria Premium. Temos agora aí o Sr. Garra, de um lado, de Valkyrie, e do outro lado o Seijuro, de Feiticeira, luta da repescagem. Então os rapazes aqui não tem mais nenhuma vida, se perder agora vai pra casa, aquele abraço. Partiu! Vamos aí pro primeiro round. Seijuro vai chegando ali com o Dream of Doom já na mão. A Valkyrie já toma o primeiro knockdown. Lá vem a sequência do Seijuro, o dano é alto, o combo foi prolongado, não foi prolongado, a Valkyrie levanta. Mas fica perdida ali, toma outra rigidez. Olha o que que tá acontecendo com a Valkyrie, meus amigos. A Valkyrie ficou completamente perdida ali na sequência. O Seijuro fez a festa em cima dela. Valkyrie já chegou tomando aquele Dream of Doom na orelha e depois disso não conseguiu fazer absolutamente mais nada. Rapaz! Vamos lá, começa aí o segundo round. Vamos ver o que a Valkyrie vai aprontar. Agora chegou a Valkyrie, dessa vez parece que ela tá preparada a defender o primeiro Dream of Doom agora. A Valkyrie ali vai calmamente chegando, como quem não quer nada, humilde. A Valkyrie vai na humildade, Seijuro agora joga ali a Razei Shuriken, vai nas costas, não consegue a rigidez. Davi é um ataque em área. Seijuro consegue conectar alguns skills ou a Santidade da Valkyrie também não faz nada. E o Stun chegou! Knockdown não vem, a Valkyrie consegue escapar dessa com vida. Deu sorte ali, a resistência salvou. Agora a rigidez. Knockdown não entra de novo. Agora é a vez da Valkyrie, não? Knockdown não entra, a Valkyrie tá ali se movimentando, tentando achar um espaço, Seijuro vai navegando ali entre a movimentação dela. Mais uma vez ali a Santidade não conecta. Dream of Doom nas costas causa um pouquinho de dano, mas nada muito preocupante. Tá todo mundo com o HP cheio ainda. Knockdown em cima da Valkyrie de novo. Lá vem a foiçada no lombo. Não prolongou o combo. A Valkyrie levanta, tentou um grebe ali. Quem que a Valkyrie tava tentando grebar ali, meu Deus? Vai pro chão de novo. Prolongou o combo. Lá vem a sequência. E aquele abraço. Vitória novamente aí do Seijuro. 2x0 pra Feiticeira. Vamos aí pro terceiro round. A Valkyrie tá com bastante dificuldade de acompanhar a movimentação da Feiticeira. Tá com dificuldade gigante de dar o engage. Feiticeira dá o primeiro engage. Mais um knockdown da Feiticeira. Prolongou o combo ali. Lá vem a sequência. Hazen Shuriken agora prolonga ali mais uma vez. E a Valkyrie é forçada a utilizar o escape. Um engage devastador aí do Seijuro logo no início da partida. Valkyrie tenta um grebe ali também aleatório. Tava bem longe. Não conseguiu. A foissada chegou. Não prolongou o combo de novo. Seijuro vai fazendo do jeito que quer. Mais um Dream of Doom na cara. Prolongou o combo de novo. Seijuro vai fazendo ali os combos que quer. Prolongou novamente com a Hazen Shuriken. Foissada na cabeça. A Valkyrie levanta tentando grebar. Não consegue achar ninguém. O Seijuro tá tranquilamente ali fazendo o jogo que quer com a Valkyrie. A Valkyrie vai correndo agora em super armadura. Vai tentar. A Valkyrie joga a Santidade. Continua. Agora é a vez da Valkyrie. Valkyrie puxou ali um grebe, meu amigo. Feiticeira. Leva de 3 a 0. A Valkyrie realmente estava com bastante dificuldade de acompanhar a movimentação da Feiticeira. Seijuro praticamente... O que foi interessante é que o Seijuro estava bem de boa, fazendo as paradas ali, tranquilão. De repente ele tomou um grebe, quase foi explodido. Ele já voltou. Vou finalizar essa porra aqui porque... Vou finalizar isso aqui porque não tá legal esse dano não. E aí ele fez o combo dele ali, fez a finalização. Mas é aquela parada, né? Se vacilar a Valkyrie, o burst da bichinha é complicado, né? É complicado. De qualquer forma, então, aí o Garra é eliminado da competição e o Seijuro continua aí na competição, na tabela de repescagem. De qualquer forma, aí o Garra é eliminado da competição, na tabela de repescagem.